Então, eu queria ver se dava pra gente conversar um pouquinho, porque esse é um sentimento recorrente, a gente escuta de vários confrades, e hoje pela manhã, pelo WhatsApp, um confrade novo, aí no Paradigma, ele colocou pra mim a seguinte questão, né? Como que eu lido com a solidão no deserto aí, né? E aí eu perguntei pra ele, antes de eu te responder, você disse pra mim o que é pra você essa solidão aí, o que você entende por solidão no deserto? E ele colocou pra mim que a solidão no deserto pra ele era simplesmente um sentimento de culpa que ele tem pelo fato de ele não acompanhar a expectativa materialista, a exigência materialista que a sociedade coloca pra ele. Então, eu queria ver contigo se dava pra gente trocar um pouco em cima dessa questão, o que é pra você, o que veio a ser pra você essa questão da solidão a partir da crise iniciática e como que você lidou com essa situação, com esse sentimento, enfim. Essa questão que ele levantou aí tá muito ligada ao material, né? Essa questão dele não acompanhar as pessoas no que tá sendo feito. É, no caso dele, né? No caso dele. É, ele tá perguntando pra nós o que é pra vocês. Não, e no início isso bate mesmo, essa questão, porque você vê todo mundo se realizando materialmente e você fica, o deserto, o que que é o deserto? Você não tá mais lá na matrix, mas também não chegou no paraíso. Então, vem mesmo as dúvidas, vem aquela, é um conflito grande mesmo. Porque você vê as pessoas caminhando, fazendo a vida delas dentro do que a sociedade estipula que é ter sucesso, toda essa questão de prestígio, tudo. E você vê que você não consegue isso, que você não consegue acompanhar, você não tem pique pra essas coisas, não tem. Você não tem aquela devoção pra isso. No meu caso, eu não tinha essa devoção, essa coisa de ficar ralando, trabalhando. E não é preguiça, porque eu não tenho preguiça. Eu tenho disposição pra um monte de coisa. E que não, eu não, não tenho aquilo, aquilo não me toca. Já tinha experimentado e tal e não resolveu meus problemas, né? Então, dentro desse deserto acontece muito bem. Aí acontece isso, essa questão de você ver as pessoas lá, se desenvolvendo nisso e você tá estagnado nisso. Muitas vezes até com problemas financeiros, ali tudo apertadinho, aquela coisa. Uma que é assim, pra você entrar nisso também, já teve uma opção. No nosso caso, a gente, por uma simplicidade voluntária. Já pra, justamente porque a gente não conseguia acompanhar esse pique do pessoal, né? Então já, bom, tudo bem. Mas aí, como você tá ali no meio, tá ali no auge do desertão. Só que também não conseguiu alcançar a coisa espiritual ali. Não conseguiu chegar na... se é que tem algum lugar pra chegar. Mas a coisa também ficou ali, né? Então vem muito isso. Vem esse conflito. Mas aí é aquela coisa. Aí vem a velha pergunta que não se cala. O que estamos buscando? Pra mim, no meu processo, essa pergunta, ela me acompanhava, ela batia direto na minha porta ali, ó. O que estamos buscando? Principalmente quando vinha essas dúvidas aí. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tenho que ir lá e me despontar, né? Nesses meios aí e tal, né? Ser uma grande... Enfim, o que estamos buscando? Aí essa pergunta já me punha no lugar devido. Que daí, na hora, já respondia. Não, eu quero... Isso aí não me trouxe a verdadeira liberdade do espírito humano, né? Então eu sei que pelos poucos momentos ali que eu senti, né? Dentro das experiências que eu tive, Deu pra ver que é isso que eu quero mesmo, né? É essa parte espiritual, é saber o que é a verdadeira liberdade do espírito humano. É saber o que é verdade, né? Ou quem sabe Deus aí. Então, é... E essa pergunta sempre me colocava, me apaziguava, né? Dava aquela sensação de apaziguamento aqui, né? Apaziguava o coração. O fato de saber que eu já tinha visto tudo aquilo lá. Aquilo lá já me era conhecido e aquilo não me trouxe o que eu tava buscando. Pelo menos o que eu tava buscando, né? Então a pergunta que não se cala, ela tá sempre me acompanhando. O que estamos buscando? E dentro disso, aquilo não me deu nada do que eu buscava. E aí você continua a tua caminhada, né? Vai continuando, vai prosseguindo com seriedade. O paradigma tá aí pra isso, né? Pra te dar o que você tá buscando. E dentro do paradigma eu me encontro e me encaixo, né? Com as coisas que... Com esses homens aí, com esses grandes... Como tem poucas pessoas de carne e osso pra gente conversar, a gente conversou muito com esses caras aí, né? Cristina Murti e companhia aí. Então, ao mesmo tempo que cada vez que... Quanto mais a gente lia, mais lançava a gente pro deserto, também ao mesmo tempo dava aquela sensação de... Não, tô no caminho, é isso aí. É isso que eu quero. Quanto mais eu via, né? Escutava o que eles estavam dizendo ali, eu via que era aquilo que eu... É aquilo que eu quero, né? É isso que me dá conforto, que me dá a sensação de que vale a pena continuar. A caminhada de que... Que a vida vale a pena, né? Se você tiver aquilo mesmo. Os momentos foram poucos, né? Mas eu... Eu tenho fé nisso aí que eles... Que eles tanto falam, né? Que é... E o deserto é osso mesmo. Esse deserto não é brincadeira, não. Porque aí é aquela coisa. Como você fica... A gente ainda tá no início, né? Quando você começa a atravessar o deserto. Você ainda tá com aquele parâmetro daquelas coisas que estão aí. Que todo mundo tá vivenciando. E você tem medo de abrir mão dessas pessoas e prosseguir sozinho. Porque é muita solidão. Só que chega uma hora que... Que não dá mais pra continuar. Porque o que eles querem não tá dentro dessa proposta. O que eles estão vivenciando, o que eles estão procurando, buscando ali, tá totalmente fora. É outra esfera. É outra frequência. A frequência que a gente tá é totalmente diferente. Essa frequência aí do espírito, da espiritualidade, né? Da verdade. É outra coisa. Não dá, não dá. E aí você percebe que hoje eu não troco a minha solidão por alguns momentos aí. Porque assim, é sempre mais do mesmo. Quando a gente se encontra aí com os confrades, né? Quando eles vêm aqui, a gente vai encontrar tal que fala disso. É aquela coisa, né? Dá uma energia. Porque tá tudo na mesma frequência. Agora, ficar naquilo lá não dá. E dentro do deserto, são poucos. São poucos, são poucos. As pessoas mesmo, não adianta, né? Por isso que é deserto. Por isso que é deserto. É um momento de solidão, mas não é um momento de isolamento. É solidão. É um momento que você vê que lá não dá mais e que você tem que continuar, mesmo que seja sozinho. Mas que não importa se eu morrer por isso. Eu tenho que continuar essa caminhada. porque é isso que vai me... E essa morte, né? De certa forma, é bem-vinda, né? Porque o deserto, ele também dá a morte psicológica de tudo aquilo que eu acreditava. Por isso que ele fica cada vez mais deserto, né? Porque vai morrendo tudo, né? As coisas vão caindo por terra, vão... E aí, são momentos, às vezes, difíceis, né? Tal, mas... Às vezes não, na maior parte do tempo é muito difícil. Mas é uma questão de... E não é nem de escolha. Porque a escolha seria do próprio ego, né? É que você... Você vê que não tem mais pra onde mesmo, né? A não ser atravessar aquele deserto. E na hora que você chega no deserto, você não tem mesmo. Não tem seta, não tem nada. Você tem que ir ali, seguir a tua intuição, seguir só mesmo essa coisa. Porque senão... Não tem, não tem. Não tem como voltar porque o próprio deserto apaga, ele não deixa rastro, né? Não tem rastro ali na areia. Então é você com você, né? Porque a única que a gente tem, a intuição ali que tá na esfera ali da consciência, mas a gente também não tem consciência disso. O início do deserto é duro de... de prosseguir, né? De continuar. Mas pra mim se fez necessário. E teve momentos ali que... que deu vontade até de morrer. Por não conseguir se adaptar socialmente, né? E por não saber o que tem. E mesmo tendo as amostras grátis dos landejos, a mente entra, né? Muitas vezes ela quer dizer que não tem nada. A não ser aquilo que a gente já conhece. A não ser o conhecido. Ela quer que a gente volte pro conhecido. É muito frequente esses ataques dela e falar, não, ó, você tá ficando louco. Volta pro conhecido. Para com isso. Para, para. Não dá pra... Você tem que ficar aí, voltar. Não, não. Mas aí você percebe, né? Que é só a mente falando. Só ela. O que eu percebo com essa questão do sentimento de solidão que dá no deserto? Esse deserto do... da busca aí do... se inicia na música do autoconhecimento. Principalmente esse medo que... que acaba ocorrendo de você não estar seguindo o que é estipulado da sociedade que é buscar a segurança no material. Buscar a segurança na respeitabilidade. Eu percebo que isso aí... Apesar de ser uma constante no processo, por mais tempo que você já tenha caminhado, essas vozes da mente, né? Do condicionamento social, como tá na rede, isso... O processo inteiro, você tem essas tentativas da mente entrar e fazer você se identificar que é isso. Mas eu percebo que ele é muito mais forte dependendo da faixa etária que você tá. E se nessa faixa etária que você tá, você não chegou a experimentar um pouquinho que seja do que é uma situação mais abastada, uma situação financeira um pouco mais que te dá condições de você desfrutar um pouco disso que a sociedade estipula como os valores que você tem que buscar. No caso do freguês aqui, não por mérito pessoal, porque eu nunca tive essa coisa do financeiro forte, eu fui chamado por uma sociedade e não soube dizer não, entrei de gaiato no navio e a coisa explodiu em sucesso. Então, precisa ficar claro que inclusive esse sucesso financeiro que eu vivenciei muito cedo, na faixa dos 22, 23, 24 anos de idade, não foi uma coisa meritória que eu planejei, eu busquei, eu entrei ali e tinham pessoas que queriam mesmo isso, os sócios que eu estava buscavam, almejavam mesmo isso, mas eu acabei vivenciando isso, uma possibilidade de ter um respaldo financeiro, de montar ali uma rede de lojas, iniciar uma pequena rede de lojas e aí quando veio a crise iniciática eu já estava nessa situação, e eu me lembro bem que a gente nós tínhamos acabado de inaugurar uma loja num shopping aqui de São Paulo e na hora que eu cheguei para estacionar o carro para ir para a loja eu estacionei numa parte em que o estacionamento fica mais alto que o shopping e então ali na hora que eu desci do carro eu olhei aquele shopping imenso e veio aquele sentimento muito forte assim para mim se tu ficar aí tu vai morrer cara, porque não é isso, não é por aí, você vai ter que se dedicar para caramba nisso daí isso não é não é teu isso não é natural teu isso daí não é um desejo seu isso é um desejo que era do outro você está acompanhando isso então ali houve uma percepção muito clara que essa depressão que eu tinha tido era um chamado para algo diferente aquilo não tinha nada a ver comigo aquilo não fazia parte do meu ser então naquele período houve contato com alguns materiais principalmente o livro Simplicidade Voluntária alguns livros que foram me mostrando qual que era meu caminho então houve muita resistência muita influência por parte dos familiares eu vejo que muitos dos confrados acabam sofrendo isso ele até percebe que aquilo há algo dentro dele já a intuição dele já começa a falar que não é por ali que o caminho dele é outro mas há uma forte pressão do orgulho parental e esse orgulho esse condicionamento parental social os amigos a rede de contato influencia muito você para abraçar esses valores e se você não está abraçando esses valores eles acham que você está doente porque você não está investindo mais principalmente se durante o período anterior a sua crise iniciática você estava abraçando tudo isso com unhas e dentes então no meu caso eu senti não não é isso eu vou seguir meu coração não interessa pode família brigar pode ser quem for se alguém vier atrapalhar isso porque assim se você teve mesmo uma crise em que você chega a perder a total identificação consigo mesmo ao ponto de você olhar no espelho assim e nem reconhecer quem que você está vendo se você chega nessa crise em que você pensa seriamente em abrir mão até da existência todos esses valores sistêmicos perdem totalmente o sentido os valores sensoriais eles perdem o sentido você começa a sentir dentro de você que tem que ter algo além disso que faça real sentido se entregar eu percebo também que os confrades que se prendem muito nesse sofrimento dessa solidão e se ressentem muito disso são também os confrades que não tiveram uma poderosa vivência da graça então alguns chegam aqui já com aquele ponto de sabe o cara já está sentindo um tédio ele já olha para aquilo mas ele não teve nem aquela profunda crise do absurdo e também não teve nem a crise da graça quem teve a do absurdo já é absurdo olhar para os valores sociais e se identificar porque a própria crise do absurdo mostra isso é um absurdo isso não preenche isso não vai te levar a nada então já fica mais fácil mas quando soma isso você tem uma crise iniciática da graça do real da verdade do espírito de Deus cara aí que você vivenciou isso sentiu isso aí que fica muito fácil você dizer meu dane-se nem que eu fico sozinho mas eu tenho que atrás disso porque isso é a única coisa que realmente conta é óbvio que vai se instalando uma necessidade principalmente se você teve essa coisa porque se você não teve a experiência da graça é muito fácil você retornar aos valores sistêmicos é muito forte a influência que vem de fora é muito forte então não é fácil de você pegar e recair agora quando você vivenciou essa experiência da graça meu não tem prateleira de shopping center que te apresenta isso não tem concessionária que te apresenta isso não tem não tem sistema de crença que te dá isso você quer isso é porque tudo pede a graça então assim é desesperador o deserto no sentido de você não encontrar outros seres humanos que sentem a mesma necessidade dessa busca do real da verdade que tiveram a vivência do real que experimentaram que foram tocados por isso que tiveram esse poderoso lampejo então a solidão ela não é uma solidão no sentido físico ela é uma solidão no sentido de espírito é uma solidão no sentido de do mental da busca psicológica você aquela coisa que é aquele grito do do Gabriel pensador ninguém está me dizendo que eu quero escutar e ninguém está entendendo o que eu quero dizer esse desespero profundo que você olha para o lado e fala mas aonde é que estão esses seres que comungam dessa necessidade que eu tenho onde que estão eles então assim inicialmente é muito difícil isso é muito doloroso para mim foi muito doloroso esse momento porque assim eu olhava mesmo eu tinha uma necessidade assim fora do comum e eu olhava que as pessoas não tem isso mesmo a que estão dentro do mesmo aquelas que eu via já nas escolas ansiáticas lá nos neuróticos anônimos na época que era a única que eu frequentava naquele período eu olhava peraí mas as pessoas elas não têm a mesma sede que eu a mesma vontade elas não estudam nem a própria literatura da irmandade eu sentia necessidade de literatura inclusive além da literatura da irmandade só a literatura dos neuróticos anônimos não me supria então essa necessidade veja que interessante essa solidão essa coisa de você inclusive não perceber não encontrar ali na tua frente por outros seres com a mesma necessidade foi fundamental porque foi através dessa falta de seres comungando da mesma necessidade aqui no plano vivo no existencial que eu falei não eu tenho que achar e fui procurar nos mestres fui buscar fui achar encontrei o Oxo encontrei Trigueirinho encontrei Huberto Roden fui encontrando esses homens que começaram a codificar a linguagem que aqui dentro de mim estava ocorrendo esse idioma que a sociedade não fala ao começar a conversar com eles foi dando link você não está louco não não é viagem sua apesar de todo o bombardeio que você recebe da mídia que você recebe do social das redes que estão em volta de você e isso fala muito mais forte isso toca muito isso cala muito mais forte em você é inegável então isso no início é muito difícil mas tem aí tem as escolas se você tiver realmente a frase que você usa o que estamos buscando se você tiver realmente buscando por isso o próprio plano coloca as pessoas coloca as ferramentas coloca o material coloca os áudios coloca as escolas ele vai te colocar numa ambientação que vão ser raros vão ser raros eu vejo nesses anos todos aí a raridade de homens e mulheres que realmente faziam um investimento real nisso não pensavam duas vezes em se comprometer com isso inclusive materialmente falando eu pago preço eu abro mão de zonas de conforto eu pago abro mão de situações grupais em nome disso são raros a grande maioria não faz frente a essa exigência tanto interna como externa tanto que a prova a prova é que a gente viu tanta gente vir quantas pessoas a gente viu chegar e ir embora porque a vida te dá aquilo que você está buscando se você estiver sendo desonesto falando que está buscando a verdade e não estiver daqui uns dias você vai ter a resposta é só você ver o desvio a pessoa ela vai para aquilo que ela está buscando não adianta a vida ela encaminha direitinho na minha percepção aqui isso é muito claro só aquele que não teve uma poderosa vivência da graça se você teve uma poderosa vivência da graça não tem mais como você ter o mesmo tesão que você tinha e ter esse tesão que você vê as pessoas aparentemente apresentando que tem esse tesão porque também antes da crise iniciática eu já sentia uma profunda inadequação e fazia um esforço para aparentar que era um cara normal e que estava realmente gozando com aqueles valores certo então mas veja aquele que vivenciou que foi tocado mesmo pela verdade que foi tocado por esse intocável esse nunca mais bebe da sociedade com gosto tanto que depois que eu tive aquela grande experiência lá da estrada da árvore realmente isso faz sentido nunca mais foi a mesma coisa aí mudou aí eu joguei chutei o pau da barraca um monte de coisa que precisava fazer tomei decisões que precisavam ser tomadas decisões radicais e inclusive a minha o meu posicionamento perante o processo sim eu acho que é muito é bem aquela frase que está no filme Revolver você está pronto para ser radical ou seja você não vai ter essa radicalidade se você não teve essas vivências então veja no normal vamos colocar assim num processo normal aí do ser humano que se apresenta essa maturidade vai chegar por volta dos 40 anos então o cara vai precisar quase 40 anos de investimento no falso para ter plena certeza que o falso não preenche agora há alguns casos que é precoce no nosso caso por exemplo em que você teve uma fermentação do espírito você teve através dessa essa vivência tanto do absurdo como da graça elas são vivências catalisadores do processo de resgate do real então catalisou dançou não tem mais como voltar dançou entre aspas fica muito e realmente é difícil fazer frente a essa solidão porque a necessidade de comunhão é muito grande como você não tem essa comunhão interna você quer ter essa comunhão externa você não tem essa autonomia do espírito ainda então você sente a necessidade de ver outros com o mesmo estado comum de espírito essa ânsia por isso que você não pode nomear é muito grande é mas eu percebo que essa necessidade é muito grande enquanto você não tem a percepção de que você não vai poder receber nada de fora enquanto você estiver esperando fora vai ser impossível mas quando você percebe não adianta foi constatado você já esgotou tudo e percebe tem uma rendição mas é uma experiência mas tem que ter um insight em relação a isso tem que ter uma percepção muito grande uma experiência mesmo em cima disso porque você só consegue saber se você vivencia você só consegue saber como que é aquela estrada se você passou por ela não tem como só por teoria não dá então quando você o mapa não é o território exatamente então quando você vê que não, não, peraí não dá não adianta eu posso ter o meu companheiro é maravilhoso mas ele não pode me preencher não pode me dar aquilo que internamente eu necessito e enquanto a gente buscou fora aí foi um caos foi o conflito foi tudo aquela coisa mas quando você percebe isso e aí você alguém te fala assim mas tudo que você procurou estava aí o tempo todo como o pássaro azul lá no filme nossa você foi procurar tão longe o pássaro azul estava na tua casa o tempo todo só quando eles voltam que eles conseguem ver o pássaro azul eles viam preto e branco o pássaro o tempo todo preto o pássaro quando eles voltam ele viu aquele pássaro azul estava ali e é isso quando a gente consegue compreender que está aqui a coisa não adianta buscar fora não depende de nada 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 por melhor que seja a coisa que vem de fora não vai preencher não vai te trazer a verdadeira liberdade do espírito humano não é a verdade porque a verdade ela é outra coisa não é o que o príncipe do mundo oferece os príncipes do mundo eles oferecem um monte de coisa mas aí depois que você tem essa constatação real ali nas vísceras mesmo que você percebe que não adianta não tem nada 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 que é o deserto do real mesmo aquele deserto bravo e esse é o verdadeiro deserto porque quando você está achando que é isso é aquilo é aquele auge do crieirinho você ainda não botou o pé no deserto quando você constata tudo isso aí sim aí ó eu vou te falar quantas vezes eu quis morrer dentro desse deserto porque não é brincadeira não por isso que a gente fala que tem que ter o saco roxo e com essa coisa de saco roxo o meu ficou roxo demais eu perdi até a feminilidade muitas vezes pra ter que aguentar o tranco da coisa porque não é brincadeira não muitas vezes eu me achava até meio masculinizada de tanto que e a convivência com muito homem parece que tirou um pouco o lado feminino mas depois você vai se vai né só parece é só parece porque também isso aí também é tudo da mente a mente que quer dizer isso também mas é bem aquela coisa então quando você percebe isso aí você está pronto pra atravessar o deserto tá ali né vai tá lá é perseverança é a palavra chave é a palavra chave senão não continua é isso aí é a palavra chave é a palavra chave é a palavra chave é a palavra chave